Uma briga de casal hoje pela manhã na região sul de Londrina deixou um homem ferido. Ele levou pelo menos 15 facadas desferidas pela própria companheira. Apesar das lesões, ele não corre risco de morte, não. Alisson de Deus, de 28 anos, foi atendido pelo SEAT na calçada em frente à casa onde mora, na rua Gonçalves Ledo, com diversos ferimentos pelo corpo, principalmente nas regiões da cabeça, tórax e costas. Seriam pelo menos 15 golpes de faca que atingiram a vítima de forma superficial, mas que foram suficientes para deixá-lo todo ensanguentado. A polícia militar esteve no local para prestar apoio à ocorrência. A compareceram no local onde estaria ocorrendo uma via de fato entre um casal. Entretanto, quando chegou ao local, encontrou sim o homem com alguns hematomas, devido a essa via de fato, mas nem o homem, nem a esposa dele, nem a mulher, não quiseram dar continuidade e representar um contra o outro. De acordo com a polícia militar, este não foi um caso isolado, já que naquele endereço os PMs já foram outras vezes com registros de agressão. Isto é, o casal tem um longo e problemático histórico de brigas. Sim, há outras chamadas referentes à mesma situação naquela residência. A mulher, por sua vez, não quis nem sair da residência para atender a polícia militar. Alisson de Deus foi levado para o hospital Zona Norte. A polícia constatou o fato, descreveu no boletim de ocorrência, entretanto, como as partes não quiseram representar, nada pôde ser feito. A situação foi resolvida no local a princípio. A polícia constatou o fato, descreveu no local a princípio.